Música Bem vindos a mais um Chapéu do Presto E hoje eu vou falar sobre Pokémon Talvez um pouco atrasado esse tema Porque o Pokémon GO fez sucesso Um sucesso meteórico Que ressuscitou meio que a franquia Mais pro meio do ano de 2016 Mas a Paninha acabou de lançar As primeiras revistas As primeiras histórias Desses bichinhos Então eu resolvi retomar E vamos fazer um apanhado geral Do que é Do que é o Pokémon Esse fenômeno não surgiu do celular Não surgiu no Pokémon GO Na verdade surgiu Ainda nos jogos eletrônicos No ano de 1995 Quando a Nintendo lançou O primeiro Pokémon A primeira série que era Se não me engano era a Green E a Red Eram dois jogos Iguais Um jogo de RPG Onde tinha um personagem Que ia percorrer o mundo Capturando Bichinhos estranhos Cerca de 150 naquela época A ideia ela vai recriar Uma brincadeira meio estranha Que os japoneses tinham de Principalmente nas cidades mais do interior De capturar insetos Principalmente besouros E colocar eles em rinhas de batalha As crianças faziam isso Entre os criadores do jogo E o próprio Chefe da Nintendo Teve essa Uma Essa brincadeira Durante a infância E aí eles resolveram Transformar isso Para um formato digital Para um jogo De Game Boy Ainda em branco e preto Aquele Game Boy grandão Foi como eu disse No ano de 1995 E bem Fez sucesso pra caramba Porque ela Não sei se ela Conquistou Os novos Jogadores Com seus 10 anos de idade 10, 15 anos de idade Mas porque conquistou Os velhos Os pais dessas crianças Que faziam Tinham essas mesmas brincadeiras Quando Quando garotos O que acontece É que esse fenômeno Virou um fenômeno Cresceu Rapidamente A ideia de ter dois jogos Já foi meio que uma sacada Porque Não tinha os 150 pokémons Nem no Red Nem no Green A ideia Era que você Duas pessoas jogassem Um em cada Um em cada jogo diferente A história A linha de história Era a mesma Mas os pokémons Que tinham em uma Era Acho que tinha uns Dez Que não tinham Na outra E aí você forçava As pessoas As pessoas Comprarem os dois Dois jogos diferentes E compartilharem Os personagens Que tinham capturado É uma jogada interessante Porque eles começavam A vender Aquele cabo de transferência Que acho que não servia Para nada Até Até aquele momento Bem Esses 150 pokémons iniciais Em 95 Em 96 Foi criado Foi vendida a ideia Para um desenho animado Acho que ele começou Só em 97 Na verdade A ser exibido Se eu não me engano Ele é da Toei E os roteiristas Do desenho animado Eles pegaram A ideia principal De captura de pokémons Um garoto O professor Que vai ensinar Para ele Como cuidar Desses animais E Dramatizaram um pouco Colocaram um personagem Diferente Que não tinha nos jogos Ou pelo menos Não era um dos personagens Iniciais Que é o Pikachu E Bem É o que a gente tem hoje O Pokémon Atualmente Já está Na sua 19ª temporada Todo ano Tem Um Um episódio novo E A série De jogos Também já está Na sua Sétima Sétima edição Acho que atualmente Estamos com 830 840 pokémons Diferentes Edições Interessantes Onde os bichinhos Faziam sentido Edições Que os criadores Estavam com preguiça E O que eles olhavam Eles Ah, isso também Pode ser um pokémon Mas Toda essa Esse Sucesso Multimídia Que foi Foi tomando Os jogos Depois A Depois os jogos Depois os O desenho animado O desenho animado Também gerou Uma nova versão Do jogo clássico Lá Do jogo Red Ou Green Que foi o Pokémon Yellow Aqui para o ocidente O Green Por exemplo Ele não veio Quem veio para cá Foi uma versão Um pouquinho diferente Foi o Red Eu mesmo E o Pokémon Blue Eu não sei direito Por que Se tem alguma diferença Se tem alguma diferença Por que Que eles mudaram o nome Mas foi o que chegou No ocidente Com o sucesso dos jogos Teve uma remasterização Até que veio para o Pokémon Pokémon Color As primeiras edições Do Pokémon Color Que foi Do Game by Color Que foi o Pokémon Yellow No Pokémon Yellow Você já começava Com o Pikachu Era o Ash mesmo E aí a única diferença É que você andava E tinha um Pokémon Seguindo você O Pikachu Seguindo você E nos outros jogos O seu personagem Andava sozinho Pela tela Em 97 Tentar falar os nomes Em japonês Que eu estou fugindo Até agora O Hidenori Kusaka Se juntou ao Mato Para adaptar Essas histórias dos jogos Para uma versão em mangá Acho que Uma das primeiras vezes Que você tem esse caminho inverso Da criação De um mangá Depois do sucesso Depois do sucesso Em Animesi E em jogos Jogos digitais Eles Essa dupla Fez uma modificação Aqui ou ali No roteiro principal Que não tinha Grande história Para falar a verdade Era um fiapo De roteiro Só para levar você Para frente A ideia mesmo Era você ficar apertando O botão B Para você nem ler Os diálogos E simplesmente pegar Os bichinhos Que você precisava Resolver alguns Quests Algumas Alguns quebra-cabeças E tocar para frente Mas esses dois Esses dois autores Roteirista E desenhista Resolveram se juntar E Recriar Recontar Essas histórias E fez sucesso É uma boa revista É uma boa história Em quadrinhos Que Está sendo lançada Desde 97 E eles fecham Em arcos Em arcos Pequenos Por exemplo A primeira leva A primeira geração De pokémons Que é o Red Green E Blue Que eles chamam Em mangá Foi São três edições Só Em três edições Fecha o arco De desenvolvimento Do personagem principal Que é o Red É o que a Panini Está publicando Agora no Brasil O segundo arco De histórias Que seria As revistas Pokémon Adventure 5 e 6 Mas que não recebem Esse número Elas são A Pokémon Yellow São em duas edições Só Vai contar a história De uma outra Personagem Com outra Contando um outro Um outro desenvolvimento E por assim E assim Sucessivamente Cada Cada jogo Que foi lançado Novo Eles lançavam Uma dramatização Uma quadrinização Da história oficial Do jogo Em quadrinhos Atualmente Eu sei que a Panini Antes de lançar Essa versão Do Do Red A versão A primeira versão Eles tinham Tentado Tentado E feito E até fez sucesso Com a versão XY Que seria A mais recente Antes Dessa versão Do jogo Que lançaram Esse ano De 2016 Mas eles lançaram Numa Em edições menores Naquela versão Meio tanco Que se chama Que se equivale A metade Do volume Japonês Eu acho Que elas são Devem ter sido Seis edições Doze edições Aqui no Brasil Equivalendo a seis Edições Japonesas Espero que eles Relancem Isso na versão Tanco Quando chegar No momento No momento Certo As revistas Do Pokémon Do Pokémon Adventure Então Elas já passam Da edição Número 50 De versões Versões De longa metragem Se a gente está Na décima nona temporada De Pokémon Ano que vem Vai fazer 20 anos Da série animada Já temos 22 longa metragens Alguns Que desenvolvem Alguma história Com o Ash E com aquele Grupinho Outros Que não tem nada a ver Com os personagens Tem uma até Que é possível Encontrar No No Youtube Que é uma versão É Em mangá Uma Uma longa metragem De uma Da Das primeiras Três edições Do Pokémon Adventure Da 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 história Do Red É legal Mas ela é bem rápida Então não sei Se acho que vale a pena Ler Ler o mangá Ele tem Eles são São apenas Três edições A história é bem rápida Tem 200 páginas Mas são 12 capítulos Cada uma Intitulado Nome Pokémon Versus Outro Pokémon E De forma Um tanto episódica A aventura Se passa bem rápido E Não sei Eu Queria ler Faz tempo Essa Essa história Do Pokémon Adventure Porque eu li Tinha lido muito bem Sobre ela A história Continua sendo infantil Mas ela é menos boba Que o Que o anime Embora eu goste do anime Faz tempo que eu não vejo Eu acho que eu vi Até bastante As Dez primeiras temporadas Talvez Ela é infantil Mas ela é menos boba Principalmente no ponto que Pensando que o anime Você tem o Ash A cada temporada Ele começa do zero Ao invés de eles fazerem um reboot Contarem novas histórias Novos personagens Eles não fazem isso Eles tratam como se Houvesse uma continuidade Mas Pensando numa continuidade O Ash É simplesmente Ele tem um grande Grande Grave problema De esquizofrenia E de Alzheimer Porque a cada temporada Ele esquece tudo Que ele aprendeu no anterior E começa do zero O seu treinamento Então Isso Desanima um pouco Pelo menos Para quem é mais velho Talvez para as crianças Ainda funcione Porque continua Sendo de bichinhos Que soltam poderes E falam seu próprio nome Várias e várias vezes O vídeo foi mais Para falar brevemente Bem rápido O que foi esse fenômeno Do Pokémon Resgatar um pouco Da minha própria infância Que assisti Infância e adolescência Que assisti bastante Do desenho animado De quanto eu queria ler as revistas Mas que nunca tinham saído No Brasil Tinham saído umas outras versões Em várias editoras Mas essa A oficial nunca tinha saído E o Pokémon GO No meio do ano De certa forma Ele deu um revival Dessa Dessa série Que andava Ela ainda existia Ela ainda era forte Mas ela andava Meio esquecida Meio Fechada no seu próprio nicho Ou então Voltada muito Para o lado infantil Ela não necessariamente Ficou mais adulta Porque ela não ficou Mas ela O Pokémon GO Ajudou a trazer Pessoas de volta E trazer pessoas novas Para conhecer Esse universo De Pokémon Eu sei que O aplicativo O jogo Pokémon GO Ele vai continuar Sofrendo atualizações Acho que com o tempo Eles vão colocar Todos os Pokémon Possíveis 150 já foram colocados Tem alguns locais Alguns específicos Que só são encontrados Por exemplo O Taurus Você só encontra Na América do Norte Tem outros Que você só encontra Na Europa Ou na Ásia E na Austrália Não sei Para você forçar As pessoas a viajarem Eu duvido muito Mas Eu sei que vão ser colocados Outros personagens E outras atualizações Do tipo Batalhas entre pessoas Troca de Pokémon Coisa que não dá para fazer Até o momento Não dá para fazer Então Acho que é uma franquia Que ainda tem muito gás Ela vai sobreviver Por bastante tempo Novos Novos jogos Para Game Boy Estão sendo Estão sendo feitos Esse ano De 2016 Foi feito mais um jogo Para outra versão De Game Boy Acho que nem se chama Mais Game Boy Mas na versão Nesse Videogame portátil Da Nintendo Que foi o Pokémon Sun E Pokémon Moon Outros Outros jogos Também já foram lançados Eu lembro Do Nintendo 64 Que tinha um Que era Tinha o jogo de batalha Onde até você Usava seus Seus personagens Capturados no Game Boy Para Colocando Através de alguns dispositivos O Game Boy Acoplando no Nintendo 64 Para você jogar Com aqueles pokémons Numa grande batalha Contra outras pessoas Outros personagens Tinha um jogo só De tirar fotografia E tem o card game Que ainda é muito É bastante vendido É muito jogado Jogado Inclusive em campeonatos Grandes Eu tenho um amigo Que participava de campeonato Se bem que ele era Era de Yu-Gi-Oh Mas enfim Tem o card game Tem o videogame Os mangás vão continuar saindo Os animes vão continuar saindo Então acho que Essa série Essa franquia Ainda tem muito gás Para muita coisa Nos próximos anos Ela não chega a ser Um Simpsons Que a gente tem No ocidente Mas também ela não tem A crítica social Que ela propõe Ela é bem Bem pontual Dentro do enredo De alguns jogos Se eu não me engano O Rubi Ele tinha alguma coisa Contra Contra desastres ambientais Alguma coisa assim Elas são bem pontuais Na verdade Ela é uma Franquia Puramente de diversão Acho que vale a pena Ir atrás Panini está lançando São só três volumes Dá para ler eles Rapidinho Não vai Desprender tanto Da gente E Vai nos levar De volta A A infância Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Deem sugestões Façam comentários O que vocês acham De Pokémon De tudo Que É produzido Sobre Pokémon E a gente se vê No próximo dia No próximo vídeo Assinem O canal Curtam O vídeo Leiam Tapioca Mecânica E até o próximo vídeo Tchau